Hoje, nós teremos a alegria de ter o nosso Velocino conosco, mas aconteceu realmente uma coisa inesperada. Nosso Velocino, sempre que vem falar em São Paulo, ele vem de Vutuporanga, ele faz uma série de palestras naquela redondeza. Ao chegar, ele sentiu-se mal, foi realmente direto para o hospital, medicado, mas aconselho o médico, ele voltou sem fazer nenhuma palestra para Porto Alegre novamente. E, como me fomos, que impossibilitado, até de assumir os compromissos lá, também não poderia vir aqui. Então, sobrou exatamente que nós teríamos que falar alguma coisa com vocês. Há muito tempo, eu tenho observado, anotado as perguntas da mesa redonda e veio muita curiosidade sobre obsessão, influência dos espíritos, mediunidade. O porquê? É natural que venham nessas perguntas. Por quê? Normalmente, quem chega ao centro, vem dizendo, olha, me disseram que eu tenho um encosto, isso é muito comum. Porque o vivente viu um espírito atrás de mim. E a pessoa vem assustada, a esperança, eu brinco muitas vezes, mas um só, nós temos muito e não são encostos. Mas, a pessoa quer se livrar do espírito. Então, ele vem ao centro. E isso, também, traz uma série de confusão. Nós vemos que, nas mesas redondas, por falta de tempo da explicação, e, às vezes, é muito rápida, e a gente tem um X de disciplina para o horário, para responder as perguntas. O dirigente, quando nós nos alongamos, passa o bilhetinho. Então, nós não podemos dar essa explicação, muitas vezes, como nós gostaríamos de fazer, e vocês de ouvirem. E é interessante a gente dizer assim, mas, e eu quero fazer um tratamento, por isso eu vim à casa espírita. Porque eu sinto a influência espiritual, os espíritos me incomodam, eu perco o sono. E isso, até comum, às vezes, em criança, os pais trazem, porque não dormem, porque a criança vê vultos. E algumas casas espíritas selecionam esse tipo de tratamento, assim. Como nós sabemos, às vezes, chegam, eles falam, no tratamento 1, o pastor 1, o pastor 2, o pastor diferente, o pastor 3. O que é isso? Esse tipo de paz. O comandante Armón foi uma pessoa que assumiu a federação aqui, a FESP, na Maria Paula. E havia muita confusão, na época, de disciplinar, realmente, os trabalhadores, e dar essa explicação que, hoje, nós propusemos fazer. Porque existe uma diferença entre o tratamento espiritual e o tratamento físico. Se bem que, quando a parte espiritual, ela vai influenciando a matéria, a gente confunde, realmente, sempre dores de cabeça, dores de estômago, ansiedades, inquietações, se perdem o sono. Então, nós, hoje, pretendemos fazer essa explicação. Quais são as influências espirituais, realmente, e como tratá-las? Tudo isso que nós dissemos, normalmente, quando a gente, entre aspas, está com os dito encostos. Porque, não é encosto, os espíritos convivem conosco, isso foi uma palavra que foi usada quando não se tinha a literatura, as nossas mãos. Eles convivem conosco, porque, muitas vezes, são dívidas nossas do passado, longínquo. E, eles estão cobrando, eles ficam, realmente, assediando-nos por esta cobrança. E, muitas vezes, por atitudes que nós tomamos durante o dia a dia. E, o que acontece? Esses espíritos agem como, a tanto, um devedor. Nós devemos a ele, e ele nos cobra, nós não gostamos de pagar, como ele pede, mas ele precisa receber. Porque, é ele que cobra. E, nós, os devedores, muitas vezes, protenamos este pagamento. Isso acontece neste intercâmbio, nós e os espíritos. Eles nos cobram, de tal maneira, porque são dívidas, às vezes, antiguíssimas, que nós passamos de encarnação em encarnação, e não acertamos com eles. Muitas vezes, o que acontece, é que, atitudes nossas, não tão bem sucedidas também, Não nos esqueçamos, que, no mundo espiritual, sempre há algum familiar, que protege este encarnado. A mãe, o pai, ou uma pessoa, que ele está vendo o que se passa aqui. Se nós agimos mal, o espírito lá em cima, responsável pelo que está aqui embaixo, está em defesa dele. Por exemplo, o marido está paquerando alguma pessoa no trabalho. Ele é casado e tem um compromisso. Está preste a desrespeitar aquela que ele tem no lado. Lá em cima está a sogra. Nós já falamos da sogra, porque ela é mais vigilante, né? Se fosse a mãe, ela fechava só isso. Mas a sogra vai cobrar isso dele. Ele paquera a companheira do trabalho. Mas aquele espírito que ele acha que está molestando, está só dizendo, você tem uma mulher em casa? Não faça isso. Então, não é que o espírito está molestando. É a atitude também do encarnado. Que este espírito está com ele. Então, não é só dívida do passado. É a atitude do presente também. Você tem uma dívida, você paga aqui a dinheiro. E você não paga. Esse protetor, daquele que quer receber a dívida, está lá em cima. Então, quando você fica bravo com ele, o xinga, ele diz, mas você deve a meu filho. Aí nós vamos falar a mãe. Porque a mãe cobra mais, por favor do filho, né? Então, a mãe diz assim, pague a sua dívida que deve a meu filho. E ela incomoda. Agora, quem é o errado? O que é a multa, o que não paga a dívida? É lógico que não. É realmente aquilo que nós chamamos de obsessor e que a nós somos a vítima, não é bem verdade. Nós somos, muitas vezes, quase sempre, os faltosos. Então, essa convivência com os espíritos, seja de passado ou de presente, como nós vamos fazer para conviver bem com eles? Não há dúvida. Nós temos que conviver com a espiritualidade. Seja a espiritualidade mais alta ou a espiritualidade sem evolução. No caso da sogra ou da mãe, é mais ou menos sem evolução. Mas, no caso do mentor, é com evolução. E nós queremos que esta espiritualidade maior conviva conosco. Ora, para conviver conosco, nós temos que mudar de hábitos. Também o espírito menos evoluído, ele tem que aprender a mudar de hábitos. Esteja ele influenciando a todos nós aqui, ou no mundo espiritual, que ele também esteja perturbando, ele tem que mudar de hábitos. Ele tem que viver melhor. Isto é o que se chama evolução moral. Mas a evolução moral, se nós entendemos, intelectualmente falando, mostrando assim, os porquês, nada mais são do que as leis corretas dos dez mandamentos, a lei de Deus. É muito natural. Quem paga deve. Quem quiser colher, tem que plantar duas sementes. Senão, não vai colher. Isto é evangelho puro. Então, o que nós observamos, que isto tudo, se pergunta, bom, é uma explicação. Mas como fazer o tratamento? Então, a pessoa vem e diz assim, mas este é o tratamento, eu quero ir para um tratamento espiritual. Mas o que são as palestras públicas como as nossas? Nós estamos nos tratando, estudando, para agir melhor. Só que nós trazemos para cá, aqueles também que nos acompanham. Nós estamos aqui, mais ou menos, toda segunda-feira, seis, cento e poucas pessoas, até duzentos, cabem na sala. Não tenha dúvida que todos nós trazemos algum espírito para cá. E eles também estão ouvindo o que nós falamos. Eles hoje estão me ouvindo também. Então, muitas vezes, quando a pessoa vem e dorme, o espírito adora, porque ele deita e enrola, que a pessoa não vai mudar. Ele não dorme, mas também não gosta de ouvir-se em evangelho. Então, um dos tratamentos, um dos tratamentos, ao dito em teasmo em gostos, é este. Vim ouvir as palestras. Por quê? Porque nós os trazemos assim. Quando eles são muito remédios, eles ficam na porta, na rua. E quando nós saímos, eles vão junto, outra vez no carro. Então, por quê? Porque também nós dormimos a noite inteira. Ele diz, agora você fica acordado e é a minha vez. Então, observe que nós precisamos conviver com eles, mas aprendendo e ensinando. Porque é exatamente isto. Por exemplo, nós vamos ao paz. É um outro tratamento para eles e para nós. Se pergunta muito, semana passada, por exemplo, ouvi, eu já disse, meu Deus, a noite vai ser só sobre pergunta, sobre o passe. Como se importa com o passe? O passe faz assim? Como é que eu faço? Como é que eu vou agir? Quando você está tomando o passe, não pense só em você. Porque você dá uma prova de um profundo egoísmo. Eu digo, vou ser assim. O Espírito que vem comigo vai embora. Eu quero sair daqui limpa. Porque tem gente que imagina que eu passe com um banho. Não é isso, não. Porque você estar em paz é uma energia. Então, ele também vai junto com você. E estamos os dois juntos lá. Então, relaxe. Abre sua mente. Se ele for favorecido, você também será. Dividam estas mescês que nós recebemos. Na palestra do orador. Muitas vezes, veja bem, ele faz um sacrifício, vem com frio, vem com chuva, veja o que aconteceu com o nosso pelozinho. De longe. E nós não temos nem o direito de dormir. Ou, outras vezes, a preguiça de vir até aqui porque está com frio, porque tem uma dorzinha de cabeça ou porque não se sente bem. Aí, o amigo espiritual, você vai ver uma velha. E eu também. Mas ele também fica conosco em casa. Olha, não é melhor trazê-lo? Então, nós temos um compromisso com eles. Nós temos que trazê-lo para que ele receba também destes amigos espirituais este passe confortador. Nós temos que trazê-lo porque juntos nós vamos crescendo e pagando as nossas dívidas. Sem dúvida. Com esta maneira de crescer é que nós vamos educando o devedor e educando aquele que foi vítima. Isto é tão importante. Muitas vezes, a pessoa vem ao centro para se limpar deles. Mas, realmente, vai aprender. Mas vai aprender por quê? Porque juntos nós estamos fazendo a maior caridade com a espiritualidade e conosco mesmo. Outro tipo de tratamento nesses tratamentos que nós dizemos espirituais. Muita gente imagina que ir para uma desobsessão que são os trabalhos onde os espíritos comunicam que ali, você que tem influência vai ser liberado. O que ensina André Luiz é que quando a pessoa está muito perturbada ela não deve ir para um tratamento destes porque ela sai muito mais atemorizada, mais perturbada, com mais dificuldade, mais medrosa, porque ela não conhece o processo. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz, ah, mas eu queria ir para o trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico não é para nós nos beneficiarmos. E sim, para aquele que vier, muitas vezes, estes que são trazidos aqui, nós temos nove trabalhos práticos. Praticamente, em cada trabalho, cada noite, ou cada tarde, comunicam quatro, cinco espíritos, no mínimo, porque cada médium dá duas comunicação. Então, seriam seis. Agora, você veja, seis comunicações, dez trabalhos. estes espíritos da plateia, algum destes espíritos que comungam conosco, eles virão falar, então, vocês imaginam que não há tratamento? Claro que há, porque ele vai ficar interessado. Agora, para isto, o médium não tem que saber se veio de João, de Maria, de Rosa, ou de qualquer um. Ele vem, fala, e não muitas vezes, uma noite, fala duas, fala três, fala quatro. Ele vai, naturalmente, contar que está cobrando uma dívida da pessoa. E o esclarecedor vai conversar com ele na medida do possível. Isso é tratamento espiritual aos espíritos. mas você tem que trazê-los. Veja como é importante vir ao centro nas palestras. Ele sozinho ou não vem? Não. Sozinho não. Porque, realmente, é muito mais cômodo ele estar lá na casa junto com aquela pessoa trabalhando, levando. então, isto é uma questão de dizer, eu vou junto com você para a escola do bem. Nós chamamos escola do bem. Agora, tem muito espírita que acredita que só o trabalho de caridade é que vai fazer com que ele fique maravilhosamente bem. É muito importante a caridade material. mas e a caridade que nós fazemos com estes espíritos? Porque eles têm que crescer, evoluir, podem ficar cobrando de nós uma dívida a de eterno. Nós precisamos crescer, mas eles também. Aí está o ponto que a gente fala caridade espiritual. Essa é aquela caridade que nós temos que fazer, trazê-los para a escola de evangelho. E essas palestras são verdadeiras escolas para adultos. Não é? É por isso que nós pedimos que se estude, porque é um meio de se vacinar mente. Agora, outra pergunta que tem vindo muito sobre como e quando desenvolver a mediunidade. Olha, mediunidade todos os tempos. Nós já falamos isso em muitas mesmas redondas, com mais ou menos teor mediúmico todos os tempos. qual é o momento, qual é a hora e qual é a análise para se levar o médium a uma seção mediúnica. Às vezes a gente vê muitas vezes que entre os próprios companheiros lhes falta discernimento para saber isto. Nós não podemos na parte mediúnica exigir de uma pessoa um horário quando ele normalmente não possui porque ele precisa do seu horário para trabalhar ou tem família ou filhos pequenos e você dizer você venha o trabalho mediúnico se a pessoa não tem babá tem filhos pequenos trabalha fora ela não deve assinar um compromisso com a espiritualidade é outra coisa que nós não percebemos a falta de bom senso quando você arruma um emprego e o trabalho mediúnico nada mais é que isto os espíritos precisam dos médiums para trabalhar como eu falei para vocês nós temos aí nove sessões mediúnicas com vários médiums eles precisam do médium nós assinamos um compromisso com eles então se precisa pensar se você pode fazer esse compromisso quais são as exigências que eles pedem de nós o que nós podemos oferecer é um absurdo levar um adolescente a uma sessão mediúnica às vezes você leva uma adolescente e ela acima esse contrato com os espíritos ela tem mediunidade vamos dizer em grau médio que ela podia esperar em grau pequeno todos os tempos no grau médio não no forte mas no grau médio então a mãe normalmente os familiares mas ela é médio mas é 20 cérebro e é na médio ela vê os espíritos ela fala mas quando aparece um namorado católico ela manda os espíritos passear e fica com o namorado acontece então não pode não não pode adolescentes tem que saber o que é o compromisso com os espíritos uma pessoa uma pessoa que viaja muito já tive o mérito desses problemas não se pode mandar para um trabalho mediúnico destes porque o patrão manda ele viajar e ele manda o espírito viajar ele não pode perder o emprego só que emprego assim de viajante pode trabalhar numa sessão mediúnica outro compromisso por exemplo uma pessoa que ela não possa se livrar de vícios aqueles maiores porque os entre aspas nós todos temos e falar um pouco dos outros ou de responder mais assim isso daí os mentores até abonam agora você não pode levar para um dito tratamento espiritual assim uma pessoa que vai comprometer os espíritos benfeitores para eles isolarem do trabalho nós já temos visto isso vem o mentor e isola como se ele fosse numa câmara fechada para ele não atrapalhar porque é uma pessoa que muitas vezes toma droga bebe ele não pode frequentar e a pessoa diz mas ele tem mediunidade ele tem mas aqueles problemas que nós poderíamos causar num trabalho desses é muito maior que o benefício que eles poderiam oferecer a ele então ele tem que ficar nas palestras se educando então para um trabalho mediúnico o que que se escolhe primeiro quando a pessoa diz assim ah eu tenho uma missão quando somos missionário missionário era doutor que ver era chico xavier começaram muito cedo para eles a vida era só doutrina para nós a vida é uma coisa diferente nós temos tarefas somos tarefeiros quando a pessoa diz que tem uma missão eu já digo é vaidade demais porque nós não somos missionários somos tarefeiros ora o tarefeiro precisa se preparar para a tarefa porque se nós vamos fazer uma profissão nós não aprendemos como lidar com as ferramentas que vamos usar ou com os livros a maneira como nós vamos trabalhar é mais do que natural que se nós vamos trabalhar com a mente unidade saibamos como fazê-lo do contrário vamos dar trabalho aos espíritos estudar trabalhar fazer quando vai se fazer uma entrevista e a pessoa vem de outra casa de outros trabalhos que não trazem isto que nós aprendemos por exemplo com perguntos como o nosso Chico a gente tem que perguntar se está preparado para um compromisso para assinar um contrato com esses espíritos porque por exemplo há médiums também que viajam tanto tem filhos nas férias sai com os filhos vai para casa de campo vai para praia quando traz os filhos vai ele de turismo então ele viaja quatro cinco meses por ano e o que sobra para trabalhar com os espíritos é melhor esperar envelhecer um pouco e falar envelhecer também quando o médium envelhece demais e resolve que é hora de trabalhar mas está lá com os seus quase sessenta melhor não fazê-lo por quê porque a mediunidade exige muita coisa de nós e a pessoa de mais idade que nunca trabalhou com ela nessa idade vai arrumar muita confusão também é muita queixa vai achar que está sempre sendo atuado pelos espíritos ai porque me doeu a perna o espírito é influído a influência a cabeça o percoço e o velho está sempre cheio de dores e não é espiritual é material mesmo tem que procurar o médico então não é acessão espírita então veja compromisso você tem que saber realmente qual é a idade que você pode e deve fazer e quando e como você quer trabalhar quer ser um tarefeiro com o mundo espiritual não perda tempo não espera ter 60 anos e aí menos assuma menos compromisso libere um dia por semana fazer esforço porque aí cabe também renunciar a uma coisa material para não dar muito trabalho para os espíritos agora uma explicação cabível não vai sobrar hoje há muito tempo nós temos um trabalho que acho que todos vocês conhecem de tratamento há uma confusão muito grande porque todas as pessoas acham que esse trabalho é de cura não ninguém se cura até que nós não nos curemos nós mesmos eu digo cura até física é uma ajuda que você não dispensa o médico mas que a equipe médica está lá para preparar muitas vezes o campo para que o médico atue melhor ele prepara o campo as células são concentradas se vai para uma cirurgia a gente recomenda esse passe se está fazendo uma quimoterapia se você tem uma depressão veja não é uma ansiedade não é aquela coisa porque a palavra depressão é moda hoje eu estou tão depressivo quero entrar naquele trabalho muitas vezes é este é aqui que a gente cura a depressão este agora existe a depressão física que é porque é dependência também a gente vê até de medicação nós temos que estudar isto o que se manda para lá muitas vezes a pessoa quer ficar lá e ela não tem uma doença física para ser tratada ela vai tirar a oportunidade da pessoa poder se tratar já foi muitas vezes companheiros indicados para ir naquele tratamento afastar espírito o que vai acontecer se o espírito perturbador entra lá a corrente médica precisa favorecer o corpo do doente que está no leito eles tem que isolar esse espírito então nós vamos dar trabalho a corrente médica que trabalha lá então veja nas vezes nesse egoísmo você está comprometendo o trabalho de vários leitos porque claro que o espírito vai porque ele toma primeiro esse passe exatamente para ver se o espírito fica por aqui no corredor e não entra por isso é que nós dissemos nós estamos falando de todos nós porque que se pede sempre que o médium entre na cabine para orar centos antes porque isso é importante a vigilância é o aceio espiritual então esse tipo de tratamento é muito importante que se faça quando nós precisamos recorrer estamos precisando do médico também eles agem em conjunto e sempre se recomenda nos diagnósticos aqui quando se dá não deixe o tratamento médico isso daqui é um tratamento que ajuda o mundo espiritual procura fazer uma ajuda para que o campo todo seja favorecido para esse tratamento médico então a casa fornece realmente a casa fornece muitos trabalhos muitos tratamentos o que muitas vezes a pessoa confunde é que ela quer o que ela viu lá fora porque lá faz o que nós dissemos tem o pastor um pastor dois pastor três na época foi preciso que ele organizasse isto hoje com o conhecimento que se tem da intelectualidade espírita a gente sabe que passe é passe é o só é o passe não tem um nem dois nem três é o passe agora o importante é que nós estudemos e saibamos estudar para esta independência e todos nós trabalhadores do União temos normalmente uma série de oportunidades os jeves por exemplo para estudar agora também tem gente que entra nos cursos e não quer sair dentes vai ficar o eterno estudante de espiritismo nós já tivemos uma pessoa que já havia feito seis sete anos aí no centro caimado da marlene e ficou aqui com o doutor João uns dez doze anos um dia disse o senhor doutor João vai responder por isso porque o senhor não põe esse homem para fora e esse homem já podia ter dado muito passe antes de morrer porque ele não vai ser doutor nunca assim como nós vemos que não adianta querer entrar na faculdade que tem gente que não vai se formar e não vai ser doutor pode até passar no vestibular no sol e no chute mas não vai então ser doutor em espiritismo também não adianta ficar fazendo cursos 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 ah porque eu fiz curso lá e vou fazer aqui outra vez e vou lá no outro nós tivemos alunos aqui que se matriculavam com duas professoras no mesmo no mesmo primeiro ano que segundo ano ora então nós temos que observar atento realmente que a doutrina espírita é maravilhosa você precisa entendê-la muita gente quer fazer da mediunidade a a missão da mediunidade então as vezes vem vovozinhas aqui ah mas eu não tive oportunidade eu eu casei tive filhos ajudei a criar os netos agora coitadinha o que que se pode oferecer agora curso mandava pro curso vai ficar mais dois três anos no curso não mas vai ajudar nós temos trabalho pra todos pros demais idade pros outros vocês não podem imaginar que uma pessoa de mais idade é boa no passe sabe porque é boa no passe agora nós vamos falar as fraquezas dos mais jovens porque os mais jovens gostam de uma bebidinha e não faz mal os mais jovens muitas vezes tem mais de uma mulher com mais marido muitas pretensões ali os mais jovens são as vezes tem problemas até de sexo problemas outros os mais jovens muitas vezes estão desativados com contas a pagar com coisas a comprar e o mais velho já está cansado da vida de todas essas coisinhas que usufruíram mas não podem mais usufruir e esses são bons no passe sabe porque são bons porque a mente dele está mais livre já não pensa no namorado na namorada já não pensa na amante já não pensa na bebida no cigarro nem na droga nem coisa nenhuma então que bom manda pro passe vai ser um excelente passista não viaja não tem tanto compromisso deixa na passe nós temos pessoas de idade que deram passe até morrer e como era bom tomar passe é melhor tomar uma pessoa saudável de mente o passe que saudável de corpo é por isso que quando chega uma pessoa dessa idade é aproveitada na espiritualidade vamos dar passe é tão bom agora nós chegamos ao nosso limite nós podíamos falar aqui até chegar a madrugada sobre as belezas da mediunidade do trabalho espírita da casa e é por isso que hoje quando tivemos que substituir o vergonzino e eu vejo quantas vezes as nossas respostas de mesa redonda deixam a desejar por falta de tempo eu disse vou aproveitar aquelas perguntas de mesa redonda que chegam às vezes tão difíceis de explicação vai ser a hora de um tempo mais longo de podermos conversar mas nós temos trabalho para todos e não se esqueça tragam os seus companheiros espiritual nas palestras tragam os companheiros a nos ouvir e não durma porque se você dormir eles vão gostar até a próxima segunda-feira se Deus me engano